Chegar até o fim do caminho que escolhemos trilhar, sem dúvidas, não é fácil. Mas nunca pensamos em desistir, muito pelo contrário. Não poupamos esforços para investir cada vez mais do que acreditamos. O Grupo Patense vem mostrando a grande habilidade que tem em fazer diferente quando o assunto é sustentabilidade. Por isso, nós investimos tanto em autotecnologia, novos estudos e novas fórmulas. O nosso desejo é levar sustentabilidade para todos os lugares que o Grupo Patense alcançar. E os nossos produtos evidenciam o nosso compromisso e o quanto levamos a sério os nossos princípios. Todos eles provêm da reciclagem de resíduos animais, que seriam descartados, inclusive, de forma incorreta no meio ambiente. Ou seja, através de um processo considerando ambientalmente adequado para esse tipo de material, passam a ter uma nova função, um novo significado, e assim atuamos diretamente com a economia circular, reaproveitando e tornando útil, o que viria a se tornar lixo. Por exemplo, as nossas farinhas são ricas em substâncias saudáveis, assim como os cebos, que possuem uma densidade perfeita e são a base para a criação de novos produtos. Até para as cascas de crustáceos, nós damos uma nova funcionalidade, sabia? Sim, aqui na Patense, elas viram matéria-prima para um rico biofertilizante. E, além disso, nós adotamos práticas que reduzem os impactos ambientais nas nossas atividades, como a cogeração de energia, o biofiltro, o biodigestor. E é, pessoal, não é pouca coisa não, né? Com tudo isso, fica bem claro que temos a capacidade de crescer ainda mais, não é mesmo? Patense. Capacidade para transformar. Patense. ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑